bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robinson de manada deixe seu like e seu joinha aqui se inscreve no canal aperta o sininho não custa nada rapaz é de graça ter vídeo todo dia rapaz hoje é domingo hoje merece um like e hoje vamos trazer aqui uma vídeo especial para o rádio baby frame é uma vídeo do hero gente eu acho que daqui uma semana mais ou menos eu posso trazer as vídeos para caçar idolon então a gente vai ter hero 30 volt mais ou menos essa sequência depois de fazer um outro vídeo com oberon com o segundo plano mas vamos fazer com hero com 30 volt tá aí aqui então com o hero aqui você acha que ele só serve para mais nada só fazer trio não o bichinho é forte rapaz vamos fazer o seguinte gente sempre as minhas build gente só assim são uma indicação tá não é aquela build perfeita mas pode mudar é uma base para você ter uma ideia de mais ou menos como jogar tá vamos lá para o heroes que eu vou fazer no heroes aqui gente ó vou em habilidades tá eu vou fazer essa essa build aqui em cima da 1 conjura uma onda de energia que é corrente dos inimigos em suas posições cada cada inimigo correntado reforça o escudo heroes entendeu o alcance também 38 metros até que o alcance bacaninha e duração são 9 segundos tá e custo 17 de mana só um pouquinho de energia né aí fala mana porque é o costume beleza então vou mostrar aqui a minha build que a gente fez aqui ó ele pôde uma coisa de 90 tá até poderia ser até um pouquinho menor tá e a força está em 100 tá que a gente está usando aqui ó tá fazendo quatro de livros pode reduzir a armadura dos inimigos também não um pouquinho mais de alcance aqui até poder mudar aqui gente eu pegar o preto aqui na verdade eu não sei de tanto alcance eu vou ter fazer e vou deixar isso aqui ó mais eficiência na nossa hora menor o ácido de fichão mas 15 de força da hora tá vendo então então mais um pouquinho quanto mais aumentar aqui melhor tá o nosso alcance da primeira aqui ó foi 35 metros então acho que dá tempo só não baixou um pouco a duração até poderia aumentar um pouquinho a duração mas o que eu poderia colocar difícil né difícil colocar alguma coisa aqui ó dá para segurar a nossa bronca prime flow aqui tá para poder comprar o conejais para não faltar a nossa mana o continente tá aqui ó tá vendo ó um sinalismo para dar mais eficiência um pouquinho mais de alcance que o stress aqui tá vendo ó e um pouquinho mais de alcance até aqui eu poderia trocar também gente para deixar mais por duração que isso também seria interessante tá eu acho que não vai ser tanto ó já dá mais dez segundos tudo bem que um pouquinho né mas já ajuda um pouquinho tá né vamos testar aqui ó é que era bom né vamos manter dessa maneira aqui ó tá falou e a gente tem aqui o vigor tá o vitality era bom até um fiber mas não cabe aqui ó no lugar de duração aqui se você pudesse colocar um fiber mas acho que não cabe um escudo aqui redirection tão interessante né 400 escudo em vez de 120 poderia colocar esse aqui também esse cabe coube porque a um ok que acontece a um olá 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 com uma onda de energia que acorrente inimigos em suas posições cada inimigo acorrentado reforça escudos réus né nós escuta com 1110 né então vamos manter aqui ó o que mais escudo beleza e vamos lá para porrada e vou estar usando uma linha aqui ó essa aqui a gente ó não é mais alta é uma arma que eu indico para quem quer estar jogando aí é uma muito simples e gente que a gente vê o rive nela a disposição dela também é bem alta também não ea tem o que radiação também no total tem 1.800 é uma bacaninha também não tô aqui com bloodhush combando com o overload né condito overload aí porque mais um pouquinho de corte aqui também não é também ser que vai deixar mais rápida um volcânico é de pra mim para combate o elétrico e até acho que essa semana que vem um outro acho que ver semana vem um outro aqui ó deixa eu deixar um viralzinho eu não tecer viral nessa arma ainda não se eu consigo um viral viral não vai caber né não cabe eu terei que colocar eu terei que colocar mais uma forma só qualquer duas formas também não essa máquina que ela tá com um catalisador instalado e duas formas vou deixar aqui tá tá com duas forminhas instaladas vamos assim para essa cabeça beleza gente e mostrando o heros que ele tem aqui vamos pro habilidade ó segunda habilidade sacrifica os escudos para impulsionar a recarga de armas e cadência de tiro só como já usou a melee então pra mim a segunda não tem tanta influência agora tá a terceira canaliza a energia de heros para para gerar um efeito assim que ele terminar mate inimigos próximos para conceder e surtos de energia para aliados próximos quanto mais energia utilizada na canalização maior mais maior recompensa de cada bate tá e a quatro que eu tava usando um pouquinho proteja aliados próximos com uma força de energia que absorve todo o dano e converte para o bônus nossa e é para servir o heros a capilar de escudos adicional dobrada show né beleza então a gente vai estar usando a um e quando o bicho pegar a gente vai usar a quatro tá depois eu trazer um pouquinho das outras magias do heros tá que essa aqui nossa baby frame baby frame não opa hard baby frame e quem quiser a gente assistir as lives a partir das lives segunda quarta sexta um com live aí no youtube a gente começa umas seis e meia né pode chegar aqui às sete horas vai ter vai ter lá até as onze e dez e pouquinho dá a gente tá fazendo a média de quatro horas de live por dia às vezes sexta-feira como foi anterior a gente foi até uma e meia da manhã então você colar em uma seis e meia é certo que estou já ou se eu não já na live estou chegando beleza bom estou aqui com meu heros tá até podia usar essa aqui ó também não só que como a gente não tem muito tempo né a gente vai estar usando mesmo nossa porrada aqui ó chupa um pouquinho de mana aqui ó só para ter um pouquinho de mana né aqui é uma bolachinha de mana que eu estou usando essa faquinha está rápida gente está muito rápido isso aqui ó chega no bicho lá eu vou usar um né para fazer o que nem vou usar um né nem vou fazer nem vou usar as celta tá olha filho enche a minha mana aqui 92 bichos uhhhh não era 80 e pouquinhos ó vamos lá encheu acabou vamos lá a gente mata os bichinhos vamos lá chega perto do bicho lá o que a gente fazer usa o 1 ó tá vendo um carrentou e ó sarrafo nele ó tá vendo beleza é o suficiente para a gente matar ele se... olha lá um de novo Matei isso aqui, ó Quando tiver um pouco mais de bicho aqui A gente vai lá E vou usando um, tá vendo? Quanto mais duração tivesse aqui Seria melhor pra mim, tá vendo? Se o bicho pegar Pega um de novo Vou lá nesse um aqui, ó Ele vai ficar preso aí, filho Se eu ver que eu tô prendendo muito escudo, gente O que eu faço aqui, ó? Como eu tô com um pouco de mana aqui Eu uso quatro Legal? Olha, foi, tá vendo? Tem três bichos lá, ó Pera Congelei aqui lá E enquanto eu sei que eu tô batendo essas duas aqui, ó É que é uma linha reta, se você tá, entendeu? Olha lá Tá parado Lógico, não posso gastar toda essa mana aqui Num único bicho, né? Vou tentar só bater em um Pra não ter que, ó lá Quando for mana a mana, ó Só eu e ele ali Show, tá vendo? Ah, pegar essa minha mana Costinha aqui pra tirar a mana Vamos lá, continuar aqui, ó Porradeira Vamos abrir isso aqui, ó Enquanto tiver algum bicho só Ó, tem dois, ó E essa vaquinha aqui, ela dá um Cadê o bichinho, aí? Pode não, pode não Cadê? Aqui, ó E quando tem bastante escudo Você vê que ele aguenta porrada, tá vendo? Ó, já algum ali, ó Opa, travou Pronto Agora, opa Aqui, ó Vamos pensar que tá Tá porradeira aqui, ó Tá topanhando, né? Usa o quatro, ó Tem mais bicho aqui, ó Agora, agora fica um tempão, ó E meu dano vai aumentar Se eu jesse uma arma branca, né? Aqui, ó Vê, ó É que a Celtrinha aqui Não tá valendo muito Desculpa Aumenta o dano crítico da minha arma aqui, ó Pera aí Que aqui Ai Deixa eu matar esse aqui Esse aqui Quase novo Opa Opa Ah, peste Muito bicho aqui E ele sarrafa, né? Aí Colocamos de novo O topo quatro aqui Agora Vem aqui Tem bicho lá em cima Ah Aqui, ó Ah, safados Vocês acharam Que vocês iam Nossa, pilantra Pra ficar aí Olha o bicho pegando Aqui do meu lado Um de novo Pra dar uma sarrafada Nesse bicho aí Agora o bicho tá pegando Quase de novo E vamos lá Você usa o quatro Gente O dano aumenta Bom, hein? Um de novo Aqui Vem cá Olha só Headshot Fogo não, né? Fogo aí Já é Trifé É Sarrafa Nesse aqui Vem cá Galata Maldito Cadê? Aí Cadê o outro? Tá aqui os dois juntinho Namorando Então Foi, né? Ali, ó Aguentei até que eu dei pra aguentar o tranco Pra fazer uma hora Tem uma hora que eu usei o quatro ali Gente Pra poder segurar Onde? Pronto É Usar o três aqui Começam juntinho Desculpa o três não Usa o um Tá com a minha mana Mais uma bolachinha aqui Só pra Usa o dois aqui Ó Vem não Filho Eu sei Mais de mana aqui Aí Sendo o que que eu tente, né Filho Ah, teste Vamos de novo aqui, ó Fica aí Rolado O Heros não seria assim Mais indicado Mas Eu tô mostrando que dá pra fazer, entendeu? Se Heros pode dar pra outra coisa Mas ele é forte, gente E o bichinho é tancudo Ele não tem assim Um dano Ele é muito mais milizinho, entendeu? Mas aí se eu usar Vai ter outras 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 O bichinho eu vou trazer Do Heros Mas você vê aqui Que ele pode, é possível Olha aí Seus amigos Vamos lá Não, o mana eu consegui aqui Ah, tem habilidade Isso aqui, ó E vai ter uma build, gente Que eu vou trazer pra E assim O quatro do Heros Ele fica imune, entendeu? Nada atinge ele, entendeu? Isso que é o legal Se o bichinho pegar aqui, ó Pra mim O que eu faço? Vem aqui, ó Cadê? Cadê o monte de bichinho? Aqui, ó Cadê o quatro? Vem, ó Durante um certo tempo É como se fosse a fumacinha do 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 próprio Do próprio Enquanto eu tô vendo Tem uns bons segundos ali Que eu fico imune Oxê Aqui, ó E a espadinha tá boa A espadinha tá legalzinha A espadinha tá show Opa, passou por batida O outro já pegou Já tá pelando Querendo pegar o... Vai pegar o outro aqui Vem, vem, ó lá Vem todo mundo aqui Ah, vem cá Essa piranha Pega você também Você vai com todo esse medo Foge não Legal, né? Ó, e aqui, gente O bicho não leva o centro E entra lá Larga Só quando já é muito bicho Que aí a coisa pode ser Que dá uma... O que é isso aqui? Rapaz É isso mesmo aí? Cabecinha mudando Reros, você é malvado Reros Só não... Passou Ó, o outro quatro aqui Tem muito bicho Tá? E vou ficar... Deixa aí, ó Tô imune Imune Sarrafando eles ali, ó E aí, você sabe o que tá acontecendo Atira de mim Não toma dano, né? É Você cair Vai com a pulando aqui dentro Não Cadê o outro também? E você? Vem cá, seu véio Maldito Aí Aí, ó Tudo correntado, ó Só o sarrafo aqui, ó Aqui mesmo Aqui dentro, ó Gente, ó Usei um ali, ó Todo mundo Estátua Um de novo ali Ih, sai batendo, ó As correntes de Reros Ah, velhinho Sempre se vai com essa cara Tô, 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 tô Já foi Ah Tá divertindo com os bichinhos E foi, gente Tá vendo, ó Suave Não é aquela Que ela Build Mas deu pra se notar Quanto que a bichinho É tanque, entendeu? Aí, ó Vem aqui, apertei o 4, ó Fiquei imune, ó Eu aperto o 4 Pode pisar, pular Fazer o que você quiser, filha Beleza, gente? Então vamos extrair Ah, e por isso aqui, gente, ó Só mostrar uma coisa pra vocês Vai ter aqui, ó No finalzinho desse mapa aqui, ó Treino aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Cadê a cura? Aqui, ó Tem um, tá vendo, ó Nossa escondidinha aqui, tá vendo? Isso aqui é o seguinte Pode escanear também Isso aqui, tá? Isso aqui, ó Curia, tá? Sempre vai ter nesse mapa, ó Você ganha uns negocinho Quando for fazer aí Todos eles, tá? É um tipo Um Mr. Egg Escondidinho lá Beleza, gente? Deixa o likezinho E o joinha aqui Esse foi o vídeo de o Heros E em breve vai trazer o Heros Pra trio O que é importante você entender? A 4 Deixa ele imune, né? E ele tendo um alcance Ele pega uma área Muito maior Beleza, gente? Então assim Aqui você tem uma noçãozinho Do Heros E ele é tanque, tá? Você acha, mas Ele é com... Meu, o bicho é forte Vai pra mim Dá pra brincar legal, tá? Deixa o likezinho E até mais Valeu, pessoal Um grande abraço pra todo mundo aí E vamos que vamos Segunda, quarta e sexta Tem live aí Quem quiser participar da live Tá mais que convidado Em breve também Estamos já deixando O pessoal entrar no clã aí Já já A gente vai estar trazendo Pessoas aí Que estão assistindo o vídeo Falou? Então até mais, pessoal Valeu E deixa o like no vídeo